Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz a regulagem das válvulas da Yamaha Crosser 150. Essa mesma regulagem serve também na Phaser 150 e na Factor 150, já visto que é tudo o mesmo motor. A única coisa que vai diferenciar uma da outra é só o modo como você vai chegar até as válvulas. Aqui na Crosser, por exemplo, a gente tem que tirar essa carenagem lateral, soltar aqui, desse outro lado aqui também, soltar essa carenagem e essa outra aqui. Aí com isso a gente já tem acesso ali na tampa das válvulas. Claro, tem que tirar também a vela, tirar essa proteção aqui e são pouquíssimas ferramentas que a gente usa para fazer a regulagem. Uma coisa muito, muito importante que tem que ter é isso daqui, se você não tiver, você já compra, que é a ferramenta para poder fazer a regulagem das válvulas. Quando eu fiz a regulagem das válvulas na NMAX, eu vou deixar a descrição aí para vocês, o link, quem quiser assistir, é a mesma coisa. A única diferença é que com a NMAX não precisa dessa ferramenta, a gente tem espaço para poder trabalhar. Na Crosser não tem esse espaço. Eu falo isso porque tem 4 ou 5 dias que eu gravei esse mesmo vídeo, só que a GoPro sendo GoPro, o áudio ficou muito ruim, eu perdi praticamente todo o áudio. Então hoje eu estou regravando, beleza? Então no dia, inclusive, que eu gravei o outro vídeo, eu não tinha essa ferramentinha aqui. Eu estava fazendo igual eu fiz na NMAX. Dá para fazer, só que dá muito, muito trabalho devido à falta de espaço. Então vale a pena comprar isso daqui. O que você compra no Mercado Livre, você joga lá como regulador de válvulas de moto e aí vai aparecer as opções lá. No meu caso, eu comprei, eu paguei 15 reais essa ferramenta e 16 de frete. Então eu gastei mais com o frete do que com a ferramenta em si. Bom, então, essas são as ferramentas que a gente vai utilizar. A gente precisa de um cálibre de lâminas para poder medir lá o espaço da válvula, a folga. A gente precisa de duas chaves de fenda para poder abrir a tampa lá de visualização do virabrequim. Essa ferramenta aqui que eu já mostrei para vocês vai precisar também de um soquete 17 para poder virar o virabrequim. A chave de vela é 16 milímetros, tá? Aqui eu estou com extensor. Uma chavinha combinada 8. Uma Allen 4, uma Allen 5. Uma chave 10. E aqui é opcional, né? O torquímetro, se você quiser para poder dar o torque na vela. Esse meu torquímetro aqui, ele é muito grande. Não tem como eu dar o torque na tampa de válvulas, nem nas válvulas, porque ele não cabe ali. E essa outra ferramenta aqui, ela é muito útil. Eu tenho ela há muitos anos, que é para poder remover o cabo de vela com maior facilidade, tá? Eu não lembro aqui a marca dela. Eu só tenho aqui o código dela, para quem tiver interesse. É CR10S. Ou DR... Desculpa, CR109, parece. Acho que é CR109. Ou CR10S. Tá? Para quem curte ferramenta, é muito útil. Eu sempre uso demais essa ferramenta aqui, para poder tirar os cabos de vela. Facilita muito. Então, vamos lá. Agora a gente vai... Começar a desmontagem. Não tem segredo nenhum. Tirar essas... Carenagens aqui, com a chave Allen. Depois que eu... Soltar esses parafusos Allen. Tem que tirar o parafuso 10 que tem aqui. Depois que tirar esse parafuso 10 que tem aqui. A gente vai ter um outro parafuso 10 aqui dentro. Por isso tem que abrir aqui, né? Para soltar. Tem um outro parafuso 10 aqui, ó. E aqui também tem outro parafuso 10. Tem que tirar aqui também essa capa, que é onde fica o filtro de ar. Feito isso, sai facinho, facinho essas carenagens aqui. E olha só a vantagem desse alicate, tá vendo? A gente coloca ele aqui, ó. E aí, vai fazendo esse movimento. E você tira com muita, mas muita facilidade mesmo aqui o cabo, tá? E evita você estragar aqui o cabo, né? Então fica o cachimbo intacto, tudo certinho. Outra coisa que vocês te falaram, precisa de uma chavinha de fenda também. Que é para poder soltar. Essa carenagem lateral aqui do filtro de ar, tá? Então agora o próximo passo. Eu vou soltar aqui o suporte aqui do filtro de combustível. Que é para poder ganhar um pouco mais de espaço aqui na tampa de válvulas. Vou tirar também a vela. É importante tirar a vela para poder facilitar, tirar a compressão que tem no motor, tá? Quando a gente for aqui girar o virabrequim. Protegi aqui o orifício da vela, para que não caia lá dentro. Já soltei aqui os parafusos da tampa de válvula. Lembrar sempre de soltar esses parafusos alternadamente, tá? Nunca soltar, tirar toda a força de um para depois tirar de outro. Aqui na tampa de válvulas, eu nem tiro os parafusos daqui, tá? Não há necessidade. Pode deixar eles aqui onde eles estão. Desloca aqui a tampa aqui para o lado. Ó, tá vendo? Deslocou a tampa. Agora o próximo passo é a gente soltar essas duas tampas aqui. Aqui é onde tem a marcação do ponto do motor e aqui é do virabrequim. Aqui a gente vai utilizar duas chaves de fenda para poder virar aqui e aqui uma só. Pronto, o motor já está no ponto. Vamos ver se eu consigo mostrar aí para vocês. Ali tem uma marcação, como eu disse, móvel e uma fixa. Quando você for colocar, for girar aqui o virabrequim, é em sentido anti-horário, tá? O que diz o manual da moto é anti-horário. Por quê? Não sei. O que diz o manual? Eu acho que dá para ver agora mais ou menos, né? As duas marcações ali. A marcação fixa e a marcação móvel. Beleza, deixou alinhado ali. Tem que conferir aqui no cabeçote se também está alinhado. Aqui também tem duas marcações, ó. Tem uma marcação aqui e outra marcação aqui na polia. Então é importante verificar se está tudo alinhado. Tanto a marca aqui de cima, quanto a marca aqui de baixo. Vamos lá. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês o espaço aqui extremamente apertado. Eu tentei posicionar a câmera aqui do lado da melhor maneira possível. Bom, primeiro, como saber qual que é a válvula de escape e qual que é a de admissão? A de escape, no caso essa daqui, ó, é a válvula que está do lado do escapamento, ó. A válvula de admissão, que está aqui do outro lado, não vai pegar aqui na câmera, porque aqui não tem espaço para mostrar para vocês, é a válvula de admissão que ela está do lado do coletor, do corpo de aceleração, tá? É onde entra o ar do motor. Por isso que é a válvula de admissão. E aqui a de escape é onde escapa os gases da admissão. Bom, como eu disse para vocês no começo do vídeo, nessa semana mesmo, no começo da semana, eu fui fazer esse ajuste. A válvula de admissão, ela tem que ter uma folga de 0,8 a 0,12 milímetros. E não entrava nem a lâmina 0,5. A válvula de escape, ela tem que ter uma folga de 0,12 a 0,16 e nem a lâmina 0,10 estava entrando. Então, estava extremamente fechado, né? Estava extremamente preso as válvulas, o motor. Está difícil até para eu colocar minha mão aqui, porque realmente é muito, muito apertado. Provavelmente vai ficar na frente da câmera. Mas aqui a gente coloca a lâmina aqui embaixo. Ah, vale lembrar que é sempre bom quando você colocou no PMS, dar uma mexida aqui nos balancinhos para ver se eles estão soltos, né? No dia que eu mexi essa semana, estava tão preso, mas tão preso, que eu até pensei que eventualmente eu tivesse colocado o motor no... Se o motor pudesse estar no ponto errado. Ó, entrou a 0,15. Está vendo aí? Eu espero que vocês estejam vendo onde tem que ficar a lâmina. Ela fica ali entre a válvula e o balancinho. Bom, como que a gente vai fazer o ajuste, tá? Bom, aqui está ajustado. Mas eu vou desajustar só para poder mostrar aí para vocês. Eu não sou de pedir like em vídeo, mas na boas aqui merecem. O negócio está ajustadinho. Eu estou regravando aqui de novo. O like aí acho que é merecido, hein? Ó, para vocês verem como que é apertado. A gente tem que primeiro colocar essa ferramenta. Essa chave tem que ser pequena, tá? A chave 8 tem que ser pequenininha. E aí a gente vai aqui, ó. Em sentido anti-horário, nós vamos soltar a porca. Ó, soltei a porca. Soltei. Vou até soltar mais um pouquinho. Pronto, ó, tá solto. Feito isso, a gente mexe nesse outro parafuso aqui, ó. Com a ferramenta. E aí também aqui, ó. Em sentido anti-horário, a gente abre, ó. E, ó, a folga está enorme agora, ó. Está vendo, ó? Agora a lâmina passa aqui tranquilamente. Deixa eu abrir mais, ó. Abri bastante. Para poder... Ilustrar para vocês, ó. Ó, está vendo? Agora... Eu quero que vocês vejam onde tem que passar a lâmina. Ali, ó. Ela não pode passar folgada desse jeito como está, tá vendo? Eu estou passando aqui uma lâmina 15. Extremamente folgada, tá? Não pode ficar desse jeito. Ela tem que ter uma certa resistência. Então, agora a gente vai apertar. Para fazer o aperto, a gente tem que ir girando aqui. E com a outra mão, a gente vai sentindo aqui a folga. A câmera, ela está posicionada bem no local que eu precisaria colocar a minha mão. Eu deveria estar vindo com a minha mão de lá para cá. Só que assim, ó. Só que a câmera está bem aqui na frente. Vamos tentar dar um jeito. Eu recomendo a vocês assistirem o vídeo da M-Max que eu mostro a regulagem de válvulas. Que da M-Max dá para ilustrar muito, muito bem, tá? Como que deve ser feito esse ajuste. Porque na M-Max não tinha praticamente nada na frente. Então, fica mais fácil. Ó, aqui está passando a 15 com uma certa resistência. Não está muito folgada e nem muito apertada. Mas ali a gente pode apertar mais um pouquinho. Na hora que nós chegamos, o tanto que a gente quer, a gente vai colocar a chave 8. vai travar com essa ferramenta a posição que a gente quer que a válvula fique. Então, olha como que está. Desse jeito aí, ó. Aqui não pode mover mais. Se a gente mover aqui, vai sair da regulagem. Então, trava aqui. Travou. Vem aqui com a outra mão. e dar o aperto com a chave 8. Tá vendo? Eu não mexi aqui. Aqui ficou fixo. Só mexi a chave 8. Eu não dei ainda um aperto muito, muito forte. Gente, a gente vem aqui e confere de novo. Ó, ver como que está. Se você achar que já está que está bom, aí vem o aperto. Definitivo. A admissão está aqui, ó. Aqui, infelizmente, não tem posição para eu colocar a câmera. Mas o processo é exatamente o mesmo. Ó, aqui é o espaço que eu falei para vocês que eu estava com a câmera fixada para poder mostrar. Então, assim, se, óbvio, né, você não vai estar com a câmera aí em posição, então facilita muito sua vida. Porque você vai vir com essa mão aqui, com a mão direita, você vem, ó, você coloca aqui na posição, aqui na válvula, ó. Pronto, ó. Viu? Com a mão direita, você vai ver aqui a regulagem. Ó, está muito folgado, porque eu estou com a 010 aqui, ó. Até achei que eu tivesse... Sei que é errado. Vou pôr a 015. É, escape, vamos colocar 015. Vamos ver a resistência dela. Ó. Ó, ela entra perfeita, ó. Está lembrando que na admissão, 08 a 012, e no escape, 012 a 016. Eu faço esse ajuste de 5 em 5, por quê? Porque eu não tenho um cálibre de lâminas de 1 em 1. Todos os meus são de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, eu sempre mantenho isso daí. Beleza? Se você tiver um fracionado, melhor ainda. De repente, você pode fazer vários testes aí, deixar com 014 ou 016 mesmo, né. Quando você deixa a válvula um pouco mais aberta, pode ser que faça algum barulhinho no motor. É normal, tá? Não tem nada de errado nisso. Essa ferramenta, também que eu gostei nela, ó, é que olha isso. A chave 8 entra certinho nela. Então, dá perfeitamente aqui para poder pegar e fazer o ajuste aqui. Perfeito. uma outra informação importante, tomar cuidado na hora que vocês estiverem afrouxando essas porcas aqui, tanto a porca quanto aqui o parafuso de ajuste, muito cuidado. Não vai soltar muito e deixar isso daqui cair para dentro do motor, hein. Porque se isso daqui cair lá para dentro, aí vocês vão ter problemas para tirar isso daqui, porque não vai poder deixar solto. Vai ter que tirar. Bom, aqui a vela da Crosser. A moto agora está com 12.500 km. Era para ter trocado essa vela com 10.000, eu não troquei, eu vou trocar com 15.000. A folga aqui dela é de 0.8 a 0.9, tá? Você tirou a vela, confere, vê se não tem nenhuma trinca aqui na porcelana. O modelo dessa vela aqui é o MR8D9. Para quem for usar torquímetro, o torque da vela é de 13 N. O torque do parafuso da tampa de válvulas é de 10 N. E a porca trava lá da válvula é de 6,5 N. Tá? O grande problema é que por mais que a gente tenha o torquímetro, não dá para usar o torquímetro aqui, né. É bem difícil colocar o torquímetro aqui. Quem dirá lá dentro, então, onde estão as válvulas. Mas aqui na vela dá para usar tranquilamente. Outra coisa importante é sempre você apertar a vela com a mão, tá? Nunca colocar e fazer esse aperto inicial com chave que você pode espanar a rosca. Então aperta aqui ou até não ir mais com a mão. E agora a gente vem com o torquímetro. Quem não tiver o torquímetro dá um aperto aí mediano, nem muito forte, nem muito fraco. Pronto, pessoal. Então o trabalho está finalizado. Rapidinho foi feito o ajuste dessas válvulas. E como eu comentei com vocês há pouco daquela ferramenta de puxar ali o cabo de velas que eu acho fundamental, hoje eu estou utilizando uma ferramenta que eu usei muito também quando eu tinha o Peugeot. Quando eu fazia os vídeos aí de limpeza dos bicos injetores do 207 que eu tinha que, nossa, entupia toda hora, eu tive que desenvolver essa pequena ferramenta aqui, que é uma chave L em 10. Só que o coletor de admissão tinha um parafuso que era tão difícil de soltar que a chave precisava ser um pouquinho mais comprida. Então o que eu fiz? Eu peguei um outro soquete 10 e coloquei aqui, emendei um no outro. Nem lembro com o que eu colei, se foi com super bondo, era alguma cola do tipo. Então assim, ferramenta nunca é demais. Às vezes você faz uma ferramenta que nem essa que eu utilizava no Peugeot e agora eu utilizo na moto. Prontinho. Então é isso, pessoal. Depois eu vou fazer um outro vídeo aí pra vocês comentando sobre como que ficou depois do ajuste das válvulas, o desempenho da moto, o consumo de combustível, beleza? Porque realmente a gente tava muito, muito presa e agora eu deixei na medida recomendada pelo manual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!